Música Olá, bom dia! O Boletim Tempo desse feriado de 7 de setembro começa mostrando a movimentação nas saídas da capital. Muita gente pegou a estrada ontem à noite na rodoviária da capital. A movimentação foi grande. A movimentação foi grande já nas primeiras horas da noite desta quinta-feira, véspera do feriado. Aqui na rodoviária, milhares de pessoas devem passar nesse feriado prolongado. Entre os destinos principais estão Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus e também Boa Vista, em Roraima. Evelyn está aproveitando para rever parentes em Itacoatiara e relaxar um pouco. Aproveitar para ficar com a família, aproveitar o feriadão que é prolongado. A gente aproveita para sair daqui, que é um caos, né? E tem gente que vai para mais longe. Éder, por exemplo, vai enfrentar 12 horas de viagem até Boa Vista para rever a família. Visitar um pouco a família lá, que está um tempo muito longe. Auri, a esposa e os filhos vão fazer o mesmo trajeto, mas eles pretendem voltar na segunda-feira. Aproveitar esses três dias, né? Está bom demais, né? Em uma outra porta de saída da capital, na barreira, o fluxo de carros durante a noite não foi grande. A movimentação continua na manhã desta sexta-feira. A estimativa da Polícia Militar é de que 50 mil pessoas saíram da capital nesse feriadão de Semana da Pátria. A volta para casa deve ter congestionamentos. Bom, e a Justiça liberou a realização do Festival da Canção de Itacoatiara, o FECANI. A decisão liminar que foi, que suspendeu, perdão, o evento, foi revogada ontem à noite. Isso só aconteceu porque a organização do festival apresentou a documentação das exigências de segurança feitas pelo Corpo de Bombeiros. Uma nova vistoria foi feita e nela os bombeiros constataram que o local tem as condições mínimas de segurança. Mais de 50 mil pessoas devem passar pelo festival. Hoje à noite tem artistas regionais como Lucilene Castro, Fátima Silva e nacionais como o Grupo Revelação. E o FECANI também vai ser o destaque no programa Agora, que começa daqui a pouco, e que também traz notícias de polícia. Vamos conversar um pouco aí com o Bruno Fonseca, que está preparando agora pra gente a Márcia Lasmar. Está de folga, né, Bruno? Aí já sabe, né? Ela é de folga, Bruno vai para o Agora, e com isso nós também vamos ter um excelente programa no dia de hoje. E aí, Bruninho, quais são os destaques de hoje? Muito bom dia, Patrícia. Bom dia a você que nos assiste no Boletim Tempo. Pois é, a Márcia está de folga e me deixou aqui pra tomar conta do Agora. E olha, você vai conferir muitos destaques, além do de polícia. Hoje você vai conferir como é que está sendo aí os prepalhais. Como é que está sendo o final do desfile cívico lá em Parintins. A Deu de Souza vai trazer todos os detalhes pra gente. Olha só, pra você aí que também cuida da saúde. Olha só, resfriado, gripe, nesse calorão, nessa mudança de clima, você vai ficar por dentro aí de como você pode se prevenir, né, desse mal que nos traz aí nessa mudança de clima. Olha, nós vamos falar também sobre a situação de uma área verde, porque tem denúncia no programa da comunidade. Umas pessoas, umas famílias, cerca de 20 famílias, ocuparam aí um terreno lá no bairro do Coroado, na zona leste de Manaus. E tem a área verde sendo desmatada. É destaque do programa da comunidade que você vai conferir e tem incomodado moradores de um condomínio ali de perto, viu? Olha, tem coisa boa, claro, tem o quadro Candiru com o Gabriel, ele foi nas ruas de Manaus. Sabe das pessoas aí, se elas sabem cantar mesmo o hino nacional, viu, Patrícia? Eu sei cantar todinho, todinho de cor salteado o hino nacional. Olha, se você aí tem dúvida, olha só, notícia boa, hein? Olha, tem uma matéria sobre economia. A gente vai mostrar quais os critérios pra ter direito ao saque das cotas do PIS-PASEP. É, se você tem dúvida, é já já no programa da comunidade que começa às 10h40. Eu espero por você, Patrícia. Muito obrigada, Bruno. Falando em hino nacional, só lembrei quando eu era criança, né? Porque quando sabe cantar, a gente vai fazendo aquela mímica até aprender. Mas muito bom e bom programa hoje, viu, Bruno? Bom, o comércio de Manaus vai funcionar em horário diferenciado hoje. No centro da capital, as lojas abriram às 9h da manhã e fecham 1h da tarde. Alguns shoppings também vão ter o horário alterado de acordo com a administração de cada um. Já os bancos estão fechados e só reabrem na segunda-feira. Bom, aí o jeito, né? Agora é esperar. E na Zona Norte, no conjunto Viver Melhor, começou agora há pouco o grito dos excluídos. O evento organizado pela Igreja Católica chama atenção para as necessidades da população e faz uma alerta também sobre a importância de combater a corrupção e quem foi às ruas por lá também pediu melhorias na segurança, saúde e, claro, educação. E por falar em educação, dados do IDEB, o Índice da Educação Básica, revelou que a qualidade do ensino médio aqui no Amazonas precisa melhorar. E isso preocupou muitos professores e pais de alunos. A preocupação dos pais aumentou. Tem aula, vem não ter professor. É difícil. Atrapalha a vida do aluno? Atrapalha. Nem toda, por exemplo, aqui é o colégio integral, nem todas as matérias têm. Péssima. Por quê? Porque o governo não investe, os professores são mal pagos, né? Aí junta isso com mais... O aluno perde o interesse. Para esta diretora, a qualidade tem que vir da base, com professores preparados. Há um plano de uma meta, tanto para o ensino fundamental, quanto para o ensino médio. E o ensino fundamental alcançou resultados positivos. Tivemos aí um crescimento de um percentual, em que saiu da casa do 3, foi para o 4, do 4 para o 5, e no ensino médio nós não tivemos. Entre os anos de 2015 a 2017, a avaliação que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, não teve bons resultados nas escolas do Amazonas. A meta era de 13,7, mas os alunos do ensino médio só alcançaram 13,5. O IDEB é calculado por dois componentes. O primeiro pelo rendimento escolar das crianças que são aprovadas, e o segundo pelo desempenho das médias dos exames aplicados pelo INEP. Tem que melhorar bastante em relação ao investimento do governo. Isso mesmo, e de acordo com a assessoria executiva de avaliação da Seduc do Amazonas, a taxa de aprovação que é usada para fazer o cálculo do índice se manteve estável e que a nova gestão tem trabalhado fortemente nas ações para fortalecer todos os níveis de ensino. É o que esperamos, né? E olha só, muitas crianças são fascinadas por joguinhos eletrônicos, né? E tecnologia que tem ajudado a criança a resolver conflitos emocionais. Sabe aquele comportamento agressivo ou triste? Ele pode melhorar com a ajuda da plataforma de um jogo para crianças entre 4 e 7 anos de idade, que utiliza métodos terapêuticos. Olha só! O personagem do jogo passa por diferentes tipos de emoções com as crianças, até ensina os pequenos a lidarem com a raiva. Então, o jogo a gente conhece a tartaruguinha Tuco, o tartarú Tuco. Ele está passando por alguns problemas, de não entender o que está acontecendo com ele, com o sentimento dele. Então a gente tem que tentar ajudar ele a compreender e como lidar com isso. É uma plataforma de educação emocional para os conflitos internos, e que desenvolve o físico, psicológico, intelectual e social da criança. É muito mais fácil de você externar seus sentimentos, de se sentir confiante para falar, quando é um personagem, quando é algo mais lúdico, quando é alguém que você possa interagir e que você não vai sentir medo, né? Você sente um conforto de poder externar isso. O jogo é criativo e inovador para os métodos terapêuticos. Uma linguagem que atende às necessidades das crianças, de forma mais objetiva, por conta da tecnologia. O FELT, ele vem no atendimento ao nosso anseio, né? De ter um recurso que seja acessível à criança, esteja na linguagem dela, mas que ao mesmo tempo possa estar implementando técnicas terapêuticas que nós utilizamos muitas vezes durante o processo terapêutico, no set terapêutico. A especialista ainda explica que para o melhor avanço do tratamento, é preciso o envolvimento dos pais. Eu preciso efetivamente da família ou, né, de todas as pessoas que acompanham essa criança. A plataforma atende crianças entre 4 a 7 anos de idade, de forma lúdica e divertida. É diferente, nunca joga assim. Muito bom, hein, Gabi? O nome do joguinho é FELT e você pode baixar nas lojas virtuais para o sistema Android, no celular mesmo, a partir do dia 20 deste mês, agora de setembro. Combinado, hein? E agora vamos falar sobre o desfile e as forças militares de segurança fazem nesse momento, no sambódromo da capital, o desfile de 7 de setembro. O repórter Márcio Azevedo acompanha tudo. Olá, Márcio. O desfile começou pontualmente às 8h30 da manhã, inicialmente com tropas formadas por alunos das escolas militares de Manaus. Já passaram por aqui também militares das Forças Armadas do Peru e da Colômbia. E agora, nesse momento, tropas do Exército Brasileiro. Ainda vão desfilar tropas da Marinha e da Força Aérea, além da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Ao todo, 5 mil militares passarão aqui pelo sambódromo, nesse dia 7 de setembro, um dia cívico de muito calor, mas que trouxe também muitas pessoas para o sambódromo. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho no programa Agora e logo mais à noite no Jornal em Tempo. Márcio Azevedo para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, Márcio. O Boletim em Tempo de hoje termina aqui. Um ótimo dia para você, um excelente feriado e até a próxima. A gente se vê. Tchau.